Oi pessoal, a gente resolveu fazer esse vídeo agora porque o vídeo anterior foi sobre oleaginosas. Então a gente está querendo pegar esse gancho das oleaginosas e falar um pouco de produção de leites vegetais. Eu faço leite vegetal aqui em casa. O leite vegetal é importante para quem tem algum nível de intolerância à lactose ou alergia à lactose. São situações completamente diferentes, sintomatologias diferentes. Então não confundir intolerância com alergia. No nosso caso a gente faz o leite vegetal porque a gente gosta, a gente tem intolerância à lactose e também porque é muito mais barato fazer em casa do que comprar ele pronto. Você pode fazer a leite vegetal com aquelas oleaginosas que a gente falou no vídeo anterior. Lembra? A gente mostrou nozes da família juglandácea, a gente mostrou avelã da família betulácea, a gente mostrou amêndoas da família rosácea, a gente mostrou castanha do caju, que é nativa do Brasil, da família anacardiácea, a gente mostrou castanha do Pará, que é nativa da floresta amazônica, que é a lecitidácea, e a gente também mostrou amendoim, que é da família leguminosa, que é nativa das Américas. Mas você pode fazer o leite vegetal também com arroz, que é da família poaça, também com aveia, que é da família poaça, e que é muito comum com soja, que é da família leguminosa igual amendoim. O leite vegetal é muito simples de você fazer, não tem nenhum mistério. O que você precisa é colocar de molho por 12 horas qualquer um desses produtos, sejam as oleaginosas ou também arroz, soja ou aveia, você coloca de molho por 12 horas, descarta aquela água e depois você vai bater no liquidificador, aqui, liquidificador normal, ou você pode usar uma máquina de fazer leite vegetal, que é essa que a gente tem aqui. A vantagem da máquina para o leite vegetal é que ela não apenas bate como o liquidificador igual, ela tem uma hélice igual aqui dentro, como vocês podem ver. A vantagem da máquina é que ela também cozinha o leite vegetal, ou seja, ela dá maior durabilidade ao leite vegetal. Porque quando você faz o leite vegetal no liquidificador, dependendo do leite vegetal, você tem que cozinhá-lo depois, no caso do arroz e no caso da soja, ou você tem uma durabilidade de no máximo um, dois dias. Com a máquina de fazer o leite vegetal, ele já cozinha o próprio leite quando está batendo, e ele tem uma durabilidade muito maior na geladeira, chegando a durar quatro dias tranquilamente. O leite vegetal de diferentes famílias, você pode fazer. Eu recomendo muito o leite vegetal de amêndoa, é o mais neutro de todos. O leite vegetal de arroz é muito legal, porque ele tem uma consistência muito boa, e é bom para fazer várias coisas, como cozinhar com esse leite vegetal. E o leite vegetal de castanha de caju, eu recomendo para quem quer fazer doces, como biscoitos e bolos. Fica delicioso. O que é importante do leite vegetal? Como a gente falou das oleaginosas, é um leite riquíssimo em diversos micronutrientes e gorduras polimonoinsaturadas. Então, é um leite com valor nutricional muito elevado. Botanicamente falando, a mesma coisa que a gente disse no vídeo anterior sobre as oleaginosas. São plantas completamente diferentes e famílias distintas. A gente agregou três plantas que nós não tratamos como oleaginosas. A aveia, que é uma monocotiledônea da família poássia. O arroz, que é uma monocotiledônea também da família poássia. E a soja, que é uma fabácia como o amendoim. O leite de soja, ele é extremamente forte e não é todo mundo que se adapta bem a esse leite de soja. Quando você bate no liquidificador ou na máquina para fazer o leite, você vai coar esse leite. E com aquela sobra, que é riquíssima em fibras, você vai guardar aquilo e não vai jogar fora. Qual é o segredo? Você pode usar na massa do bolo, massa de biscoito. Você pode cozinhar com arroz, você pode colocar no feijão, pode colocar na sopa. Que além de engrossar, tem todos esses nutrientes e fibras ali. Então a gente recomenda você testar fazer o seu leite vegetal. É super fácil, é super tranquilo. Botanicamente bem formado. Você pode escolher a família que você deseja fazer o leite vegetal. E isso pode ser uma maneira de aproximar você das plantas que você come. Fazendo o seu próprio alimento, no caso o leite vegetal. E utilizando essa sobra do leite vegetal para outras coisas na comida, na alimentação. Sucesso! Faça um leite vegetal super saboroso. Aproveite, a gente gosta muito. A gente faz pelo menos duas vezes por semana algum leite vegetal. A nossa preferência é pelo de amêndoa, sem sombra de dúvidas. É o mais neutro. Bem gostoso para tomar no dia a dia. Inclusive com o café. Ah, eu esqueci de um leite vegetal que é muito legal. Se você tiver curiosidade de fazer, teste o leite vegetal com sementes de melão. A gente recomenda do melão amarelo. Sabe aquele melão amarelo que você come? Guarda todas as sementes. Tira aqueles funículos, aquelas pelinhas brancas que ficam junto com a semente. Bate no liquidificador. Coa. Fica um leite vegetal maravilhoso de semente de melão. Você nem vai acreditar no que você está tomando. Com gelo e um pouquinho de limão espremido. Fica maravilhoso para de tarde. Teste o leite de melão também. Melão da família curcubitácea. Completamente diferente. E a gente vai ter um dia falando só dessa família. Porque ela é uma família maravilhosa com várias coisas que a gente usa na alimentação. Tchau para vocês. Bom teste com leite vegetal. Espero que vocês gostem. Coloquem no comentário se o leite ficou legal ou não. Abraço e até o nosso próximo vídeo.